Aí galera, meu nome é Wesley Guilherme, eu faço a frente da Inglaterra do Brasil, aqui é a minha luta batidão, batidão do sítio, vou fazer um contra-ataque da passagem de guarda de meia, meia fatigada, vou fazer um ataque de arquilógrafo, para ser muito utilizado nessa guarda, então treinar essa posição é muito bom, mas a gente fica com mais uma coisa do seu levo, principalmente vai pegar alguém que vai botar uma guarda de meia, fatigada, e você não vai ser utilizado nessa guarda. É mais ou menos assim, o meia fatigada é isso aqui, você fica com o joelho cruzado na barriga, o pessoal vai atacar a sua cabeça lá, para ficar amassando você, você vai controlar ela aqui, o joelho, batalha um pouquinho, tira o seu quadril, a sua perna, que já está bem focinho, cruzando a perna, ou levando ela de volta, você vai atacar a guarda, e vai melhorar, e vem a raciagem, se não pegar, você vai ganhar tudo a culpa aí do outro lado, como vocês verem, é muito bom fazer isso aqui, é muito bom fazer isso, ela está lá, o joelho, vai estar controlando ela aqui, quando você trocar ela para lá, o banco financiado, e entra, cruzando, e jogou, e finaliza aqui. Então, espero que vocês gostem, três, bastante, a posição é muito boa, eu tenho feito aqui, meus alunos têm feito muito, e fique mais uma posição com o seu leque de posições. Se tiver mil curtidas nesse vídeo, eu farei outras posições, ouçam? Obrigado.